Oi, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Karina, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu encaixo meu cabelo afro, sem relaxamento, num entrelace liso, tá, gente? Eu tô engasgando pra falar porque eu ia falar Tissage, tá? No momento eu tô vivendo em Portugal, tá bem? Então, aqui entrelace é Tissage, e eu já tô acostumando a falar isso normalmente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como eu encaixo, qual é o produto que elas usam pra fazer isso, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Vocês vêem ela usando esse produtinho, esse produto nos vídeos, mas a gente fica curioso pra saber o que é, tá? Então, meu cabelo, eu lavei e escovei ele, meu cabelo natural, escovei, transei ele pra pôr esse entrelaçamento, essa Tissage, tá? Eu vou tentar falar tanto pra quem é de Portugal entender, e pra quem é do Brasil também entender, tá bem? Então, tá. Eu lavei, puxei na escova, fiz as tranças, é, esse, vocês vão dar uma olhada nessa, nesse meu, esse meu mega, que tá colocado diferente, tá? Na parte de cima, e vai surgir o interesse de vocês saberem, o próximo vídeo eu mostro pra vocês como eu tô colocando, tá? Então, vamos lá. Eu vou alisar toda a minha, minha extensão, né, meu cabelo, vou alisar ele todo, tá? E depois, na parte, meu cabelo não é alisado, tá, gente? A única química que eu tô usando agora, que não deixa de ser química, é a tinta, né? Porque tinta já é uma química por si só, tá? Então, meu cabelo natural, que é as partes que eu deixei o disfarce, tá? Ele, tá, ele é afro, tá? Cabelo afro natural, dá pra vocês ver que ele foi só puxado na escova. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso. Por quê? Normalmente, se você passar a chapinha só nele, ele não vai ficar, tá? O cabelo, ele não vai ficar, ele vai sair num vento, ele já vai ficar igual tá aí do lado, ó, sabe? Desse jeito. Então, esse produto, ele ajuda a deixar o seu cabelo alinhado, mesmo ventando, tá? E é um produto que eu tô acostumada a usar aqui no salão. A gente usa pra baixar os fios da lace das clientes, pra baixar o cabelo da cliente, quando ela faz, fazemos a escova, né? Escova normal. E esse produto é usado não só aqui, como em todo lugar, mas eu nunca tinha usado, tá bem? Mas agora eu já usei, já provei e vim mostrar pra você, que é o stick, gente. É o stick. Esse stick é uma barra com pomada, que seria cera aqui em Portugal. É a pomada nossa. É um stick, é um tubo, você enfia o dedinho dentro e ele sobe. Então, é uma pomada, tá, gente? Ela tem vários óleos, óleo de rícino, vários tipos de óleos dentro, várias composições, tá? E ela ajuda a fixar o teu cabelo, tá? Deixar ele bem fixo e bem liso, tá? Ele fica liso, bem fixo e ele não sai fácil, tá? Ele não volta ao natural fácil, com o vento. Normalmente, o cabelo que não é relaxado, batão vento já voltou pra cima, vocês sabem disso. Então, esse stick, ele ajuda muito, muito, muito. Então, uma coisa, vocês têm que tomar muito cuidado. Eu só passo ele na parte de cima do cabelo, venho com pente e desço pra baixo. Por quê? Se eu passar em todo o meu cabelo, gente, ele é um pouco oleoso, né? Ele é um oleoso, na verdade. Parece até quando o óleo de coco não tá derretido. Ele lembra muito isso e tem a mesma textura do óleo de coco não derretido, tá? Então, eu só passo aí, ó, e desço. É assim que a gente faz também aqui no salão. Só que você não precisa passar, né? Se você for fazer a escova no teu cabelo, não precisa passar ele no cabelo todo. Passa ele mais em volta e na parte de cima, tá bom? Pra deixar ele fixar. Se você quiser passar no cabelo todo, passe. Mas aqui, eu vou falar uma coisa, vai ficar um pouco mais oleoso, a sua escova vai ficar oleosa rápida. Ela vai ficar oleosa rápida. Se for uma coisa que você quer ir numa festa e queira que ela dura a noite toda, né? Aí tudo bem, mas você sabe que no outro dia seu cabelo já pode estar aquele meio grudento, né? Por que a gente passa isso, gente? O nosso cabelo afronatural, a oleosidade, ela vem mais na raiz, mas as pontas não descem muito, né? Então, isso daí ajuda muito, não faça isso em cabelo liso. Porque isso aí não é pra cabelo liso, é pra cabelo afro mesmo, tá bem? Mesmo se for cacheada mais pro 3, não passe, porque não tem necessidade. Seu cabelo pega bem com a chapinha. Então, é mais assim, meu cabelo é afro. Então, como eu quero que ele dure mais de um dia ou dois dias, eu vou passar isso daí. Tá? Eu não quero passar chapinha direto. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, dura até a semana, tá? Com esse stick. Ok. Eu sei que no Brasil não vende esse stick. Eu nunca vi ninguém vendendo ainda. Eu, até o tempo que eu saí de lá, agora eu tô morando em Portugal, tá? Então, eu não vi ninguém vendendo. Só que você pode comprar e encomendar pelo AliExpress, tá? Eu vou pegar um stick desse, do AliExpress. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês estarem encomendando. Não enviamos aqui de Portugal, tá? E, gente, uma coisa que eu quero falar. Eu não tô atendendo mais no Brasil, tá bem? Eu tô atendendo em Lisboa, Portugal. Tem muita gente que me manda mensagem, que é atendimento. Mas eu não estou mais no Brasil. Infelizmente, eu não tô no Brasil, tá bem? Então, eu passo o stick, é muito fácil. Eu só passo aí, gente. Porque, conforme você vai passando a chapinha, ele vai indo pra ponta. E, gente, é perfeito. Dá pra fazer no cabeleteiro, pra ficar todo liso? Você pode. Mas, é... O cabelo também não vai ficar tão soltinho, tá? Não vai ficar tão soltinho, tão soltinho. Por caso que esse stick é de óleo. Não danifica o cabelo. Mas, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Faça isso uma vez na semana. Tem pessoas que fazem e querem fazer isso todo dia pra sair. Não faz isso, pelo amor de Deus. Nosso cabelo tem memória, tá? E, sim, gente. A chapinha, muita chapinha, muito quente, muda a textura do nosso cabelo, tá bem? Eu já... Aconteceu, eu já mudei a textura do meu cabelo só com a chapinha, já. Muda, sim. Muda mesmo, tá bem? E, ah, só com a chapinha não pode. Pode, sim. Muda, sim, a textura. Já passei por isso. Por isso que eu fiz outro Big Shop, outra coisa no meu cabelo. Mas, eu faço isso, gente. Eu faço mais pra sair. Como eu acabei de arrumar o cabelo, então, por isso que eu tô fazendo. Mas, eu faço um essa vez e acabou. Só se eu for sair no final de semana que eu vou arrumar de novo, tá bem? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês sobre o stick. Porque é uma coisa que eu deveria testar, tá? Pra vir falar sem ter limão, sem mostrar, sem saber o que é, sem usar. Eu não teria como eu vir falar nada pra vocês. É muito usado aqui no salão, gente. A gente faz escova, a gente passa nas clientes. A escova fica bem bonita, bem lisinha. O acabamento bem bonito, tá? Então, só tomar cuidado. Não exagera. Vê um pouquinho de nada. Se não, o teu cabelo vai ficar oleoso, tá bom? Tá bom? E se você for fazer escova, não passe ele no todo o cabelo. Só nessas partes, tá bem? Ih, gente, ele deixa o cabelo super brilhoso. Eu amo. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.